Salve galera, beleza? Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente, né? Como vocês puderam ver no meu vídeo anterior, eu fiz uma pescaria com a minha família lá no pesqueiro Sakura, né? E aconteceu um fato que eu fiquei meio abismado e pensativo também, né? Se sou eu que não estava fazendo algo direito ou se tem alguma técnica exclusiva, eu não sei, uma dúvida que ficou na minha cabeça. Um fato que aconteceu por diversas vezes. Eu vou estar mostrando o vídeo para vocês agora, depois eu volto com os comentários, ok? Dá uma olhadinha aí. Vamos lá galera, acompanha aí. Eu não vou pescar não? Guilherme, cuidado. Então galera, o fato que ocorreu no vídeo, ele se repetiu por diversas vezes. O material que eu estava usando era uma linha 030, numa pernada dupla, com dois anzóis chinu 06 e uma chumbada de aproximadamente umas 200 gramas, fazendo a pescaria de fundo. E também tinha aquele aramezinho que me falta na memória agora, para o peixe não morder e arrebentar a linha. E a isca era salsicha, provavelmente era ou um pacu ou um tambaqui bem grande, né? Pelo movimento da vara e a tremulação que deu na água. Aí eu queria saber de vocês aí, pessoal que é inscrito no canal, para deixar nos comentários aí algumas dicas, como eu consigo estar pegando aquele peixe. Ou então algum link também, se tiver um vídeo ou materiais, uma linha que eu possa estar usando. Talvez a linha não era resistente o suficiente. Queria que vocês deixassem aí nos comentários umas dicas que eu vou voltar lá. Vou pegar aquele peixe, se Deus quiser, e vou gravar de novo, beleza? Quem quiser estar ajudando aí, só deixar nos comentários aqui embaixo, valeu? Mordeu a isca, pai! Um grande abraço! Tchau! Tchau! Obrigado.